Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro eu quero agradecer todos vocês que se inscreveram no meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer uma passadeira de biquinho com roupas usadas. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma calça velha jeans, que essa calça aqui está velha. Vou precisar de tecido para fazer as tiras. Eu estou aqui com os tecidos de lençol, fronha velha, que eu não uso mais. E roupas usadas. Roupa velha também que não uso mais. Brusa cortada pela metade. Está vendo, pessoal? Olha aí, a brusa cortada pela metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, vou fazer os biquinhos com esses retalhos aqui, as tiras com esse daqui e o forro, eu vou usar o jeans. Só que eu vou cortar sem mostrar, porque para não causar certo tipo de trauma, tá, meninas? Bom, meninas, eu já estou aqui com os meus quadradinhos já recortados. Aí, o que eu fiz? Eu já recortei também as tiras. Esse tecido aqui é um tecido de viscosa. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar a calça, vou cortar ela aqui em cima. Essa calça, ela está com o zíper estragado. Aí, ó, o zíper dela estragou. Aqui quebrou. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Bom, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha perna de calça, vou juntar as duas, ó. Vou juntar as duas partes aqui certinho. Aí, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui? Onde está a marca da costura? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar certinho aqui, ó, e vou vir com a tesoura e vou recortar aqui retinho, ó. Pronto, pessoal, já cortei. Eu não sei muito mexer com base de perna de calça, porque eu acostumei a comprar o jeans inteiro. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito. Eu já recortei aqui reto, retinho, tá vendo aí, meninas? Aí, o que que eu vou fazer? Esse outro lado aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, o que que você vai fazer? Se tiver um pouco difícil, o que que você vai fazer? Você dobra ela no meio, ó, coloca certinho aqui, ó, e aí, é só vir cortando. Pronto, pessoal, já cortei as duas partes. Aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou costurar e vou fazer uma passadeira de um metro. Bom, pessoal, eu já estou aqui com meus quadradinhos tudo recortado. Essa daqui eu vou deixar pra tira de acabamento, a lateral do meu tapete. E essa daqui são as tiras que eu vou usar na minha passadeira. A minha passadeira tá num tamanho de 38 por 1 metro e 20. As faixas tá num tamanho de 7 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha faixa, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Tá vendo, pessoal? E vou vir com a costura aqui em cima, um pezinho de máquina. Pronto, pessoal, eu já costurei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua de 4 centímetros. Vou colocar em cima aqui, ó, certinho, ó. E vou riscar. Eu vou fazer esse processo do começo até o final, tá, pessoal? Cada faixa aqui, você vai riscando, pra não ficar torto. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu quadradinho, de 10 por 10. Vai dobrar, vai fazer um triângulo. E vai colocar... Olha aí, ó. A costura vai passar em cima da marcação que eu fiz aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, meninas? Aqui, ó, é aonde tá a minha marcação. Aí, o que que eu faço? Eu pego o quadradinho, faço o triângulo. Aí, eu vou colocar, ó. Pronto, pessoal. Eu já passei aqui a carreira de biquíni. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a faixa. Vou dar uma dobradinha nela aqui. Olha aí. Vou dobrar. Vou colocar em cima da costura, ó. Faz o retrocesso. E aí, você vem costurando. Faz a barrinha. Pronto, menina. Já costurei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar outra barrinha. Porque eu gosto de fazer duas barrinhas. Vocês passam as duas barrinhas, pessoal. Se vocês quiserem passar. Se vocês não quiserem passar, pode ser só uma mesmo. Terminando, o que que você vai fazer? Você vai pegar... A régua. Vai riscar novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou alfinetar pra baixo, tá vendo aí? Eu vou fazer isso nessa carreira de cima todinha. Pronto, eu já alfinetei todas as carreirinhas de cima. Agora eu vou virar ele, vou colocar a minha tira de acabamento, vou colocar no cantinho certinho aqui e vou vindo costurando. Isso eu vou fazer nos dois lados. Aí, meninas, o que vocês vão fazer? Você vai pegar, olha aí, o acabamento, tá vendo? A tira, você vai dobrar, essa tira aqui é de viscose, tá meninas? Ela é bem molinha, então eu vou dobrar ela no meio, vou dobrar ela bem no meio e aí vou dobrar de novo, ela vai ficar assim. Aí o que você vai fazer? Você vem, faz o retrocesso e costura. Pronto, pessoal, eu já fiz as duas costurinhas no acabamento. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar os alfinetos. Agora, o outro lado aqui, esse lado, ele vai ficar assim. O que que eu vou fazer? Eu vou virar, vou pegar o nosso acabamento e vou colocar a mesma coisa. Vou vir aqui, vou fazer um pezinho de marco. Meninas, olha aí como é que ficou atrás. Aqui, ó, eu emendei. Olha aí. Eu emendei. Fiz essa cortura aqui pra não ficar desfiando na hora de lavar. Pessoal, eu não sei muito fazer a base da calça, mas eu vou deixar o link da Mirane Artesanato pra vocês. Lá ela ensina como que faz, como que corta a calça, a perna de calça. Lá ela tem a régua certinha, então ela ensina certinho, tá pessoal? Eu vou deixar o link dela lá na descrição do meu vídeo pra vocês poderem entrar e tá dando uma visitada lá no canal dela, tá? E se inscrever também no canal da Mirane Carvalho Artesanato, tá bom, meninas? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou costurar aqui. Olha aí, meninas. Ficou assim, ó. Tá vendo aí? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o acabamento. Vou dobrar no meio, ó. Eu venho com a dobrinha no meio, aí eu dobro de novo, ó. Em cima dos biquinhos, ó, pra tampar a costura que tá aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo aí, pessoal? Aí, o que que você vai fazer? Você vem ajeitando, batendo a costurinha de fora a fora. Eu vou fazer duas costuras, tá, meninas? Pronto, pessoal. Eu já fiz as duas laterais. Olha que lindo que tá ficando a minha passadeira. Feito tudo com o tecido de roupas usada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a lateral aqui, meninas, ó. Eu vou virar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tira de acabamento. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha tira de acabamento. Eu vou dobrar um dedinho. Tá vendo aí, pessoal? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar e vou costurar. Olha aí. Dobrei. Agora, eu vou virar ela. Vou virar. Eu vou pegar aqui, ó. Vou ajeitar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio. E vou dobrar de novo. E aí, eu venho com a costura de fora a fora, fazendo retrocesso no começo e no final. Pronto, pessoal. Tá aí o meu tapete de biquinho. Feito com roupas usadas. Vocês podem fazer pra usar na sua casa. Ou até mesmo pra vender. Eu vou deixar o preço lá na descrição do vídeo, pra quem quiser ver. Tá, meninas? Vocês podem fazer e vender. Olha aí como é que ficou lindo, maravilhoso. Tem muitas meninas, pessoal, que compram roupa no brechó pra poder fazer os seus tapetes. Olha aí. Podem vender? Podem. Podem vender sim, pessoal. Ficou lindo, maravilhoso esse trabalho. Feito com roupas usadas. Meninas, se vocês gostaram do meu tapete de biquinho. Inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Eu gosto de ver os comentários. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!